A reforma da Previdência está na Câmara, acho que a reforma da Previdência precisa ser bastante discutida e explicada, porque a gente vê, inclusive pela imprensa, muitos entendimentos ou muitos discursos que não se coadunam com a realidade. A reforma da Previdência que o Brasil está fazendo é uma das reformas mais suaves que países do mundo estão fazendo. Muitos países do mundo estão fazendo ou já fizeram reforma da Previdência. E o que o Brasil está fazendo é uma reforma da Previdência que vai estar ajustada em 20 anos, portanto, num prazo bastante longo, o que precisa ser explicado à população. É importante fazer a reforma da Previdência, mas é importante que as pessoas saibam como ela vai ocorrer e que direitos vão estar sendo garantidos.